É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, o tripoladão Hoje é noite de match-match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Safoda, toma, toma Você que pediu Safoda, toma, toma Você que pediu Safoda, toma, toma Toma, toma Você que pediu, safada Eu desandando com as piranhas e boladão Hoje é noite de match, várias posições Se você quer um pente, é só vai